só rapaziada beleza quem falou marcos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal também com mais um vídeo dessa vez estou aqui no protobull simulator e hoje vamos fazer aqui a nossa primeira viagem com apache vip 1 que saiu aí na última atualização atualização saiu na segunda-feira não sei se eu não vou conseguir postar esse vídeo ainda na segunda mas atualização saiu aí dia 9 de julho beleza então eu vou fazer a linha 6 aqui do mapa polo industrial tranquilo tô aqui com essa skin da aviação fábios a skin foi feita aí pelo ian santos eu peguei lá no facebook tranquilo então vamos iniciar a viagem aqui ó acho que deixa eu mostrar um pouco do ônibus aqui é um busão novo né E se a câmera um pouquinho lenta aqui deixa eu mostrar com essa câmera aqui que é melhor agora os ônibus do tráfego estão com umas skin também e tem como personalizar skin se eu não tiver enganado e tá aqui o nosso ônibus o o apache vip 1 tão esperado aí ó vamos dar uma passada aqui tá aí a cobradora ó e eu peguei o de duas portas né tem o de de quatro portas que é duas de cada lado e tem um de duas portas que é esse aqui que eu peguei o que eu acho mais bonito tranquilo busão tá top demais vamos iniciar a viagem né deixa eu arrumar o banco aqui e até agora tem como salvar o jogo vamos arrumar o banco aqui para cima e para cima e um pouco para trás e um pouco para trás e um pouco por lado por outro tá bom assim aí assim ficou bom então vamos que vamos vamos iniciar aqui o busão super top vamos ligar vamos ligar vamos ligar o busão escutar o ronco dele aqui show em então vamos iniciar vai ter os passageiros ali esperando vou esperar a galera entrar aqui e aí ninguém falou nada tranquilo e já deixei morrer então tá ali ó já tá ali na frente ali como os como vocês estão vendo o novo os novos veículos de trânsito o melhor o top em mas ainda dá para usar aquele antigo se alguém usar aí o jogo ficar pesado com o leque tem a opção de você ativar o tráfego antigo ainda o tranquilo ela usou os carros estacionados ali só carrão em ali uma ferraria de parece outro que atrás um camaro só carrão mano o bora jogo ficando cada atualização ainda mais top quem quiser baixar o link vai ter na descrição beleza eu vou tá deixando o o link que vai lá para o vídeo o marcos ele solto atualização que lá isso que fala uma algumas coisas importantes lá e é bem melhor você está vendo o vídeo lá para não ficar um pouco desinformado e e aí bom quem curte protobús fortaleço com na e que isso ajuda no crescimento do canal pode deixar os pedidos diz que em nos comentários eu apertei viver Se já tiver feito Alguma skin pra ele Pode deixar aí nos comentários Que eu posso estar trazendo ela no próximo vídeo Tranquilo? Só vamos Tem gente que quer ir descer A cobradora falou que já desceu Tem uma travada Na configuração do No início do jogo lá Tem várias configurações novas lá Que chegaram nessa última versão Tem várias configurações novas lá Pra estar explorando Bora busão Vou ter que colocar a primeira Bom, não sou muito bom de andar com a câmera de fora Mas vamos dar uma andada aqui Com a câmera lá de fora Pra mostrar Mais o busão Ó, já deixei morrer O busão ficou top demais Opa O busão tá vendo não é O busão tá vendo É uma sprinteira aí, ó. Eita, eu tenho que virar aqui. Acho que eu vou subir na calçada. Diz que tá dirigindo a câmera do lado de fora. Acho que eu já mostrei, né? Vamos voltar aqui pra câmera do lado de dentro. Beleza. Acho que só agora que alguém complementou, né? Eu não sei em relação a colaborador, eu acho que quem não é colaborador, às vezes aparece os anúncios enquanto você tá dirigindo este ônibus. Se eu não estiver enganado. Se alguém souber certinho aí como funciona pra quem não é colaborador, deixa aí nos comentários. Porque eu não sei como que tá este ônibus pra quem não é colaborador. Se pode usar tranquilamente, se tem anúncio. Coisa do tipo. Uma sprinteira. Top demais. Deu até caro pro jogo, né, mano? Ah, tem um ponto aqui. Nossa, eu não vi, velho. Será que eles vêm aqui? Vêm ou não. Tão, tão vivos. Não dá uma hora a chegar, mas tão vivos. Aí, chegou. Foi mal aí, tia. Quase deixo vocês pra trás, hein? Nossa, e é só carro top, hein? Tchau, tchau. E aí E aí, beleza Demorou reclamar, né? E aí 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 aí, até isso eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou é nóis fui